Já estamos de volta e agora você já pegou papel e caneta que eu tenho certeza não é boba nem nada e vai querer pegar essa receita. Você faz rapidinho, ela fica pronta em quanto tempo a torta, essa torta holandesa que a gente vai passar? De 15 a 20 minutos. Ela é pra fazer e depois pra ela dar ponto pra você comer quanto tempo? Tem que deixar de um dia pronto? De um dia pro outro seria o ideal, mas depois de 6 horas você já pode... Já pode, então olha gente, faça a noite, mas brincando, em 15 minutos no outro dia já tem uma sobremesa prontinha. Essa torta holandesa ela tem um diferencial, é uma receita da Fátima, ela não é aquela receita tradicional porque a torta holandesa original ela é muito difícil de fazer, delicada, demorada né Fátima? Não vai um ingrediente sequer no fogo, já pensou que moleza? Então vamos lá, vamos começar. O que vai na nossa receita? Na primeira fase o que vai de ingredientes? Nós vamos usar um pacote de biscoito de maisena de 200 gramas, só que eu já trouxe triturado... É pra triturar, bate no liquidificador, no liquidificador... Então tá aqui, né? 4 colheres de sopa de margarina. Margarina, tá. Isso. E nós vamos dar uma misturadinha, isso aqui geralmente é com a mão, Vânia. Com a mão, é. Essa margarina, é importante falar que são 4 colheres de sopa sem sal, né? 4 colheres de margarina sem sal, tá? Aí vocês estão vendo como a bolacha vai ficando molhadinha, mas ela não perde a crocância, Vânia. Não, né? Não. Agora nós vamos fazer a base da nossa torta. Tá, deixa eu te ajudar. Não se preocupe, Vânia, se não tá, assim, uma massa grossa, tá uma massa... Quanto mais fininha, melhor. É o fundinho da torta holandesa, esse aí. É o fundinho da torta. É o fundinho da torta. É o que vai segurar tudo que vem em cima depois, né? Isso. Que massa bonita, cheirosa. Essa torta holandesa, olha, ela tem uma textura muito boa. Não é aquela que, sim, você vai colocar na mesa e em 5 minutos ela já desmanchou, desmilinguiu todinha, né? Vai. Usa o detergente IP pra lavar, porque aqui na nossa cozinha do APTV, gente, só entra detergente IP. Logicamente, porque você com pouco produto, você gasta menos e rende mais, tá certo? Então, faça economia com produto IP, gente. Economia de verdade. Você com pouco produto, você usa, lava mais louça, né? E tem um rendimento bem melhor, tá bom? A dona de casa, já sabe, na sua casa é só IP também, né? Só IP. Ah, então, agora pra decorar, pra fazer aquele contorninho ali, vai a bolacha Calypso, que é um pacotinho também, né, Fátima? Isso, é um pacotinho. Vai um pacote, aquele pacote de bolacha Calypso. Essa é com cobertura branca, mas pode ser com chocolate. Não tem problema. Aquela lá, você pode ver que é o Calypso de chocolate preto, né? E aqui é o de chocolate branco, tá? Não tem problema, né? Não, você sempre deixa um intervalinho, assim, entre uma e outra. Então, vamos mostrar o contrário aqui, pra ele estar registrando lá? Ideal, então, é você deixar de um dia pro outro. Faz a noite pra comer no outro dia. Faz a noite. Gente, muito rápido isso aqui, né? É, tem que tomar cuidado, né, Vânia? Porque você tem que fazer a noite e se deixar os adolescentes vendo televisão até mais tarde. A assaltante de geladeira não pode saber que tem essa torta em casa, né? Olha que bonita que ficou. Vamos dar um close aí? Ó, que bacana. Lindo, né? Bom, agora pra gente fazer aquele recheio, começa com... Vamos derreter o chocolate branco. Tá, quer um minutinho no micro-ondas? É um minuto no micro-ondas, você já pica o chocolate. É um tablete de 160 gramas, chocolate branco. Pica ele e coloca num prato mesmo, leva no micro-ondas, aí você dá uma mexidinha. Um minuto só o suficiente ou você tem que voltar? Um minuto. Geralmente um? Isso. Chocolate tá derretido. E agora, Fátima? Agora nós vamos usar a Filadélfia. Gente, a Filadélfia, agora a gente vai... Vamos falar o ingrediente que a gente não falou, hein? Nessa segunda etapa foi, então, que é o creminho do meio. Uma barra de chocolate branco. Derretido, né? Derretido. Dois potes de Filadélfia original. É, cuidado porque tem outro sabor, hein? O original é esse com a tampinha azul que a gente mostrou aí. Bom, o recheio tá preparado, esse creme, né? Onde ele vai agora? Agora nós vamos colocar na barra, né? Ó, você que ligou agora, vamos recapitular. A primeira parte, que é aquele fundinho, é só um pacote de maisena, de 200 gramas, né? Com 4 colheres de margarina sem sal. Amassou, primeiro tritura o biscoito, aí você amassa com as 4 colheres de margarina sem sal. Amassou, fez o fundinho, tá bom. Colocou a bolacha Calypso em volta. Pode ser tanto, né, preta, de chocolate preto, como chocolate branco. Colocou, e aí já vem pra esse creminho aí, que também é fácil. Dois Filadélfia original, 3 quartos de lata de leite condensado e uma barra de chocolate branco de 160 gramas derretido, né, no micro-ondas. Bateu tudo isso, já tá pronto, né? O creme aí já tá... tá prontinho. Falta o que agora? Pra derreter o chocolate meio amargo. É um minuto o chocolate, também você, né, pega essa... Essa uma barra de 160 gramas de chocolate meio amargo, pica em cubinhos, né, quadradinhos, e aí derrete um minuto no micro-ondas, certo? Isso. E aí nós vamos fazer o quê? Essa cobertura de chocolate? Essa cobertura. Que ela vai o tablete de chocolate meio amargo e depois... E o creme de leite. E o creme de leite, que é uma lata. Uma lata. Geladinho, sem soro. Só misturar. Só misturar. Esse é o chocolate meio amargo que você faz a cobertura da nossa... Cobertura. Torta. Hum, que cheiro bom! Meu Deus! Depois você pode ir brincando com essa cobertura, né, Vânia? Você a cada dia... Pode inventar, né? Você descobre algo mais pra fazer com ela. Hum, uma coisa, né? Nossa, tudo de bom, hein? Creme de leite. Tem que ser uma lata de creme de leite, gente, sem soro, tá? Homens do Brasil, aprendam essa receita de torta holandesa. Uma sobremesa deliciosa. E aqui, ó, com a Fátima. Ó, prontinha, hein? Agora é o cuidado, né, Vânia? É, porque ele tem que ser bem... Porque você pode... Sutil, hein? Afundar ela, né? O Paulinho tá ali até com água na boca, viu? Paulinho, eu quero mandar um abração pra você, viu? Obrigada pela força, ó. Super competente. Fazendo um trabalho belíssimo, viu? Veio de Campinas, formado na PUC. E dando uma força aqui no APTV. Obrigada, Paulinho. Beijo. Ai, que linda. Olha, vamos mostrar aqui, ó. Foi muito difícil, né? Olha, gente. Rapidíssima. Olha, essa vai pra geladeira, né? E... Tchan, tchararã! Eu acho que eu vou experimentar agora. Hum... Tô com água na boca já, Fátima. É tão lindo aqui no estúdio de água na boca. Ai, senhor, viu? Pra ficar no caso também. Ó, você quer essa receita? Peça. Programa arroba ptv.com.br. A gente manda pra você. Facinho, facinho. Vamos lá, então? Tira um pedacinho. Eu posso pôr aqui? Hum... Olha. Ah, e ela fica firme. Ela não é uma torta que ela se desmancha, né? Olha isso, gente. Nossa. Deixa eu ver se é bom, né? Será? Hum... 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 Nossa, perfeita. Deixa, deseja. Hum... Fátima, que delícia de receita. Obrigada, viu, amiga? Obrigada. Obrigada. Tudo de bom. Viu? Espero que vocês tenham gostado. Beijão, viu, Tatá? Parabéns, viu? Parabéns pela mãe. Que fofa, gente. Beijão. Obrigada. Obrigada. Duvidar por que sabão é IP. 60 anos completando o nosso patrocinador. É uma grande festa. Parabéns, IP, toda a família. Um beijo no coração. E a gente fica por aqui, né? Mas na próxima semana tem mais a PTV na sua telinha. Super semana. Um beijo no coração. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.